A mochila ideal não pode ser muito grande para que a criança não comece a encher demais de materiais. Então o ideal é que carregue só o que for precisar naquele dia. Por exemplo, uma criança de 40 quilos, a mochila dela pode ter no máximo 4 quilos. Vamos aumentar um pouquinho mais, 15%. Olha só, passa um pouquinho mais de 5 quilos. Então o que acontece? Se você começa a usar uma mochila de 15 quilos, igual a gente vê por aí, essa criança não consegue, ela não pesa 50 quilos e está carregando uma mochila de 15, quer dizer, aproximadamente 30% do peso corporal, isso é muito para aquela criança. Isso vai deformar a coluna que está em fase de crescimento. E isso no futuro leva a escoliose. E trabalhos que 58% das crianças, dos adolescentes que carregavam a mochila, mesmo dentro do peso, desenvolveu algum tipo de desvio na coluna, pelo mau posicionamento da mochila junto ao corpo. Quando ela está posicionada só de um lado do corpo, você sobrecarrega e você aumenta com isso o desnível da coluna numa fase em que o adolescente, a criança, está em fase de crescimento. Isso é como se fosse moldando a coluna para a idade adulta depois. A alça tem que ser longa, não pode ser curta, porque se for curta, você vai acabar deslocando com a coluna torta também. Pense. Olha como estou. Olha como estou. Então, ela tem que ter a sua postura correta, né? Mesmo usando uma mochila de rodinha, você também pode se prejudicar se você usar muito curta a alça. Aqui você consegue equilibrar melhor o peso. Apoiada, a alça um pouco mais larga, mais confortável, apoiada igualmente dos dois lados. Essa é a postura ideal. Até carregá-la sim, desde que o peso não seja muito excessivo. Mas você também pode apoiá-la na frente. Se o peso for muito grande, você vai tender a se deslocar para a frente e isso pode lhe causar algum problema. Mas essa também não é uma postura errada de se carregar a mochila, não. Mochilas que têm uma alça acolchoada, macia, confortável e de no mínimo 7 a 8 centímetros. Ela não pode ser muito estreita, porque senão ela começa a machucar e é onde a pessoa tende a tirá-la do ombro, né? E apoiá-la sempre dos dois ombros, no meio e nas costas.